Olha o que disse o técnico da Espanha, Luiz Henrique. Depois do empate por 1x1 contra a Alemanha, ele vestiu a camisa de streamer e foi para uma live na Twitch dar declarações fortes. Segundo ele, não tem nenhuma seleção melhor do que a Espanha na Copa do Mundo do Catar. Para ser mais preciso, ele disse que, futebolisticamente, ninguém está jogando melhor do que a sua equipe. Luiz Henrique foi além. Ele disse que França e Brasil são favoritos naturais, mas que não estão surpreendendo. Ele ainda lembrou que França e Espanha se enfrentaram recentemente e a Espanha levou a melhor. E aí, você concorda com o técnico da Espanha? A seleção espanhola goleou na estreia e está em primeiro no grupo E da competição. Com um empate na última rodada contra o Japão, Luiz Henrique garante vaga da sua equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo. Uau!